Tauan no beat, esse é o brabo Olha ele aí, olha aí No Té as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional A Julia desce, mexe, senta remolente Quebra gostosinho, depois paga o cat e a Julia desce Você tá gostosinho, depois vai pagar o cat e a Julia desce Mexe, quieta e enlouquece, vai, você tá gostosinho Depois vem pagando o cat Ela é boa, com a boca, ela é braba no boquete Ela é braba, com a boca, ela é braba no boquete Ela é braba, com a boca, ela é braba no boquete Chupa, minha pita te derrete Vamos, chupa, a pica e derrete Vamos, chupa, a pica já derrete Vamos, chupa Ela chega a pisca quando eu faço Ela vê mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vê me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual ela eu acho que não tem Ela vem me dando sentadão Peguei ela atrás do caminhão Ela vê me dando sentadão